Olha o carro! Ai meu Deus, agora vai! E é isso aí, continuamos a nossa viagem, e para você que chegou aqui agora, eu sou o Hinaldo, a Marla vai ali na outra moto, nós estamos fazendo uma viagem aqui em duas motos, saímos lá do Paraná e estamos indo até aqui em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, acabamos de sair aqui do posto em Bataguaçu, onde nós abastecemos as motos mais uma vez, e olha só, a média das motos melhorou, tanto aqui da Vulcan quanto ali da Z400, que a Marla está pilotando, para você ter uma ideia, a Z400 fez 22 km de pouco com litro, agora ela fez 26,5 km, e a Vulcan que fez 18 km com litro, agora ela fez 22,4 km, é isso aí. Para você que está assistindo aqui pela primeira vez, esse é o nosso ritmo de viagem, a gente viaja aí nessa faixa dos 100 km aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, aquilo que a moto suporta sem muito estresse, sem muita correria, e para aqueles que já são freguesos aqui do canal, né, um grande abraço para você, muito obrigado por estar assistindo nossos vídeos aqui mais uma vez, se não fosse por isso, talvez já tivesse parado de fazer os vídeos aí, né, a gente gosta de fazer os vídeos, gosta de reassistir, né, é um álbum de memória, né, nosso aqui o YouTube, sem igual, sabe, mas a nossa grande satisfação mesmo, é saber que você, nossos amigos aí que estão sempre assistindo, vem aqui, assistem e deixam os comentários para a gente aí, então muito obrigado mesmo, eu poderia elencar aqui os nomes, mas sempre fica alguém para trás, não é justo isso, então, meu nome, nome da Mara que vai indo ali, da nossas filhas, da nossa família, um grande abraço, um grande obrigado para você, sucesso e felicidades, e vamos lá que a viagem continua, vamos, 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 BR-267, essa aqui é a mesma rodovia para quem segue lá para Campo Grande, quem passa ali por Epitácio, o Presidente Pudente entra no Mato Grosso do Sul para Campo Grande, é essa rodovia aqui, ó, eu não sei bem o que aconteceu, talvez seja o horário, tem poucos caminhões na estrada, ou talvez estejamos aí na entre safra, né, mas essa rota aqui é a rota da soja, do milho, né, de várias coisas que são transportadas aí por caminhões, carretas, tremões e assim por diante, né, essa rota tem muito movimento de caminhões, mas hoje está bem tranquilo, viu, está gostoso de andar aqui. Nós vamos até ali no distrito de Casa Verde, e de lá a gente vira sentido a Nova Andradina, e depois entra para o sítio da minha irmã ali, e ainda tem lá uns 15 quilômetros de terra para a gente fazer. e depois entra para a gente fazer. Eu vou aproveitar para arrumar o meu capacete, pode ir indo que eu já te alcanço aí. E aí 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 Vamos lá! Voltamos a mochila aqui porque fizemos uma pequena compra e colocamos aqui e aqui uns 15 km de terra para a gente ir, mas a estrada está úmida então não vai ter muita areia. Marla vai ali porque a voca hoje está muito pesada então eu vou aqui. Vou aqui para provar homem! E ela vai para lá porque ela quer melar a Z400 primeiro. Senta o prego! Então vamos! Começa a aventura! Olha só! Olha! Esse lado aqui está melhor, viu? Deixa eu passar só um pouquinho... Ê, trem! Ê, trem! Ê! É! Ai meu Deus! Agora sim! Fui... Fui trocar de... De caminho! Não rolou! Né, Totó? Ai! Ai, Totó! Tô tão... Tô tão dançando, Totó! Você vai querer correr atrás? Eu acho que essa daqui dança mais do que essa daí, hein? É! 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 Bem arenou! Aqui... Aqui tem bastante! E não tem jeito! É! 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 Tá bom! Tá boinha aí? Ô! Tá, tá! Tá! Tá, tá bom! Ó, aqui dá pra dar uma puxadinha! É ó, está sem areia. Eu nem estou vendo você. Eita, eita gota, eita gota, eita gota, eita gota, eita gota. Não, não estou com o outro. Ah, olha o carro. Ah, meu Deus, agora vai. Quase que eu vou, hein? Vai devagar. Ahá! 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 Amém. 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 Amém.